Marcelo Paz não para em Marcelo Benevenuto e estuda contratação de astro da Premier League para 2022 classificado à próxima edição da Comebol Libertadores, e com a permanência do técnico Juan Pablo Voivoda confirmada, o Fortaleza trabalha para corresponder algumas expectativas em relação às prioridades no mercado da bola. A janela de transferência, que abre em janeiro, já indica algumas movimentações que podem acontecer em 2022. E o leão pode surpreender a todos na janela. Isso porque nos últimos dias, o presidente Marcelo Paz está atrás de empresários do jogador e dos dirigentes do Arsenal ou Jack Wiltshire. A informação é do jornal Oleda Argentina. Vale lembrar que o atleta precisa de um recomeço já que o inglês passou por muitas lesões e problemas pessoais nessa temporada, o que se sabe é que os números do jogador não são bons. Em 36 jogos na temporada, até aqui, o meia balançou as redes em apenas três oportunidades, além de ter dado duas assistências para os seus companheiros de equipe. O que pode travar as negociações é que o salário do inglês não é nem um pouco barato. O jogador recebe cerca de 3 milhões mensais e o teto do leão hoje fora em torno dos 300 mil. Se quiser uma segunda oportunidade na carreira, o inglês terá que reduzir muito o seu salário. Se gostou do vídeo deixa o like e se inscreva no canal.